Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu clubinho da Luísa E em dezembro eu passei minhas férias lá no hotel em Porto Seguro, na Bahia E lá foi muito bom, minha mãe gravou um vídeo mostrando como é que é o hotel lá E se vocês querem ver como é que é lá, venha comigo! Clubinho da Luísa Nós estamos mostrando Bem seguro Em Portaria É, gente 18 Que eu falei o parque pra ela Olha o nome dele aqui, ó Na entrada Por seguro Vou mostrar pra chegar Olha que lindo Quem gosta de verde Muita área verde Dos dois lados Aqui Eu vou mostrar tudinho pra vocês Muito bonito Uma quadra E tem um campo ali Tem essa partezinha aqui, ó É Não sei o que Uma fontezinha, é É uma fonte Olha que lindo Ótimo pra tirar fotos Olha esse campo O irmão de Lua adorou esse campo, né? Olha Muito bonito Cheio de coqueiro Agora eu vou parar aqui Daqui a pouco eu gravo mais pra vocês Gente, então eu vou dar sequência daqui no vídeo É, vocês podem ver que Aqui é o estacionamento É bem grande Aqui tem o campo Tem esse campinho aqui Ótimo Olha que grama verde Linda Ali tem umas outras quadras Eu vou mostrando vocês por aqui Já mostrei a entrada Falei a minha mãe Saiu Muito bonito Pra tirar fotos Muito Olha É enorme aqui Aqui Tem essa parte toda E ela já foi sentar Ali é tênis Acho que é quadra de tênis Mostra essa visão aqui Pra vocês do hotel Aí vou agora mostrar ali a recepção E a parte da piscina Depois eu mostro os quartos E outras coisas Gente, tem essa outra parte aqui Muito bonita Tem essa lojinha aqui de conveniência Brincos Brincos Olha Nossa Um mais lindo que o outro Olha, gente Bolsas Olha Bolsa Toalha Copos Bola pras crianças Isso aqui, ó Óculos Negócio Olha É Óculos De sol Tudo 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 Aqui Vamos Aqui, ó Vou mostrar agora a recepção do hotel Essa é a recepção Muito bonita Tem essa árvore aqui, gente A noite fica linda Até tirei uma fotinha Ontem já postei lá no Instagram Aqui é a recepção Ali é a sala de café Né? De café, almoço e tal Amanhã eu mostro pra vocês Que eu tô gravando Agora já tá tarde Tem muitos bancos Olha Deixa eu descansar Saí da recepção Agora eu tô aqui Caminhando aqui Sentindo a área Das piscinas Isso aqui ainda faz parte do Da sala aqui de café, né? Do restaurante Tem essas Essas mesinhas aqui Cadeiras aqui do lado de fora Quem não quiser tomar café lá dentro Come aqui fora Muito aconchegante Olha que lindo Sempre com essa musiquinha ambiente Tem esse outro espaço aqui Ali tem um bar Aí você pode Pegar uma Uma bebida, né? Se você quiser Tem os garçons aqui Sempre Dispostos, né? Para não servir Tem essa Essa sinuca, né? Tem sinuca aqui Sinuca Isso aqui é totó, né? Tem ali Ali É uma copa baby Tem Micro-ondas, né? Coisa pra quem tem criança Que precisa usar Esquentar uma mamadeira Alguma coisa assim Isso aqui tá fechado Eu não sei o que que é Tem academia É uma academia muito boa Eu usei ela ontem Um pouquinho, mas usei Tá vendo? Bem grande Bastante aparelhos Esteira, bicicleta Muita coisa Muito boa Gostei Agora eu vou mostrar a piscina ali pra vocês Aqui, gente A área dos quartos Tem Apartamentos, né? Na verdade Tem apartamentos aqui Depois eu vou mostrar Se der nesse vídeo Pra ficar muito longo Eu vou mostrar no outro Aí eu mostro O nosso apartamento Dentro E mostro E mostro o café amanhã É Vou mostrar essa parte aqui Tem outros apartamentos aqui Todos com essa varandinha Agora o mais bonito aqui É essa vista Eu vou subir depois ali Vou mostrar pra vocês Daqui de cima Dá pra você ver a cidade todinha E o mar Gente, olha isso Tem coisa mais linda Se tem eu desconheço Olha Cidade todinha de Porto Seguro Tá vendo? Estádio Acho que tem um estádio É Um estádio ali Olha Pra ver o marzão Tá vendo? E hoje O sol Colaborou com a gente Muito, muito bonito E o hotel vai até lá no final Ele fica aqui no alto Perto do centro histórico Tem aquela parte ali em cima Ali da piscina Vou mostrar lá de cima Pra vocês agora Gente, dando continuidade aqui Eu tô gravando Em partes Tem essa área todinha aqui da piscina Tem aquelas espreguiçadeiras ali Tem esse negocinho ali Que eu esqueci o nome agora Olha a área Olha Piscina Tem essa daqui Tem É muito funda Não Acho que ela tem 1,50 O lado mais fundo dela Tem a infantil E ainda tem essa parte de cima aqui Vou mostrar aqui Vem cá Essa outra piscina aqui Aí daqui Ele é A vista Que maravilha Olha Que lindo Aí tem essa piscina E daqui dá pra ver lá embaixo Vai Olha Olha que lindo Bonito, né gente Aqui vocês tem uma visão Geral aqui Da parte da piscina Do hotel Olha Ele é muito Muito bonito Não perde pra Pra esses resorts caros não Enquanto eu tô gravando Dana Luizinha Tá ali brincando Olha ela lá Mas o primo dela Tá vendo Hoje eu que tomei conta do canal Olha Pulou Agora o primo dela Vai pular também Pulou Tem essa área aqui Essa parte aqui Que fica caindo água Tá vendo Muito bonito Bom dia, gente Agora eu vou mostrar A café da manhã Vamos lá É menino Olha, gente Tem um gato Mostrando Não Gente, o sol hoje Tá focando Daquele jeito Pedindo praia mesmo Olha Lindo, né Olha que casinha É menino Porque eu vi Tem mansinho Pessoal Nós estamos chegando Aqui na área do café Olha Como eu falei Que vocês tem Essa parte aqui fora Que você pode Tomar aqui E lá dentro Eu vou mostrar Uma mesa aqui Pra gente sentar Gente Eu vou mostrar Aqui pra vocês Um café Óbios mexidos Salsicha Vai querer Tá bom? Esse aqui O que é isso? Cheio Vou mostrar o resto Deixa eu ver Banana A variedade é boa Pãozinho de queijo Quer pão de queijo? Só pão Eu gosto de pão de sal O que que eu vou pegar? Pega Peraí Esse é meu café Eu optei por um bolinho de coco Um bolinho de chocolate Que tá uma delícia Muito bom mesmo Não vou mostrar ele Mas eles gostam só de um Ouvir mexido Depois vai ser uma frutinha E Lu optou por dois pães Né Lu? Ontem ela comeu três Lu adora um pãozinho de sal Gente Esse é o pratinho de papai Que ainda vai pegar mais um cafezinho Alguma coisa E esse é o café Gente Muito bom Gente Hoje é o último dia aqui No hotel Eu vou filmar aqui pra vocês Mostrando o nosso apartamento Tem esse Essa aula aqui né Com vários quartos Tem aqui pra esse lado Aqui tem mais Aqui também E nós ficamos nesse aqui ó Apartamento 18 Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho Tá um pouquinho bagunçado Porque hoje é o último dia nosso A gente tá arrumando tudo pra ir embora né Esse aqui é o banheiro O banheiro é bem limpinho Água quentinha É Água bem forte né Banheiro é bacaninha Aqui é a pia Tem secador também Uma coisa que eu olho sempre no hotel É o banheiro O banheiro pra mim tem que Tem que ser top Banheiro Sujo Um mau cheiro E não dá certo não né gente Tá Aqui tem essa partezinha aqui ó De colocar As roupas né Tem cabide Tem o cofre Aqui tem essa cama E Lulu já tá aqui toda despojada E como eu falei com vocês Tá bagunçado Porque hoje é nosso último dia Então a gente tá arrumando aqui as coisas ainda Nós acabamos de acordar né Só tomamos café E agora eu tô arrumando a bagunça Tem o frigobar Tem essa partezinha aqui Tem o espelho Tem uma TV Bacaninha E tem o andar de cima gente Porque nós pegamos esse quarto aqui Tem essa escadinha Aqui tem uma cama de casal E aqui tem essa escadinha Que eu vou mostrar pra vocês Vou subir aqui mostrando pra vocês Tem que ter um cuidadinho mesmo Pra subir Aqui de cima tem essa visão Do quarto Dá oi Lu Oi Aqui É bem bacaninha Tem essa mesinha E aqui em cima tem mais três camas Como eu falei né Tá bagunçado Porque nós Nós acordamos agora há pouco E Estamos arrumando aqui a bagagem pra ir embora Tem Essa janela Só que nossa vista aqui tá Pra Esse telhado E tem ar-condicionado Aqui em cima também Essas luzinhas aqui E tal Bem bacana Aí vou descer aqui a escadinha E vou mostrar ali a varandinha Pra vocês Tem essa Essa porta de vidro aqui Tá vendo? Aí dá pra essa varandinha Tem um espaço aqui também Que dá pra colocar a rede Acho que pega Pega daqui até aqui Tá vendo? Dá pra colocar a rede Tem essa areazinha aqui Bem fresquinha E aqui é o restante do hotel Então aquele ali é o nosso quarto Tá vendo como é que eles são? Aí todos os quartos Tem a varandinha Ó Muito bacana Muito agradável esse hotel Gente Muito verde Quem gosta Tá? Tem os gatinhos aqui também Quem gosta de animais Tem essa vista aqui Tem essa aula aqui Tá vendo? Tão de rede Mais quartos pra cá Muitos quartos É bem grande E é isso, gente Essa foi a nossa hospedagem Espero que vocês tenham gostado E como eu falei Hoje eu fiz o vídeo A participação de Lu Foi menorzinha Porque ela quis aproveitar bastante Mas ela vai dar um recadinho pra vocês agora Lu Dá um recadinho pro pessoal O que eles têm que fazer? Deixa o like Não se inscreve no canal E tchau Tchau Tchau, gente Se inscrevam no canal E deixem o like, hein? Tchau Tchau